Queridas irmãs, queridos irmãos, feliz e abençoado domingo da transfiguração do Senhor Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, em seu evangelho, narram a mesma passagem. Antecede sempre o anúncio da cruz e vem logo após o anúncio da boa nova, da cura de um menino. E nos três também aparecem claramente os discípulos de Jesus, negando a cura do menino. Os mesmos discípulos, dentre os quais Pedro, Tiago e João, que de imediato queriam construir tendas para que este Jesus brilhante e glorioso reatemem o Jesus da cruz e desafiam a cura, inclusive do menino ao qual negam a cura e querem prender a si o Jesus, a glória, o brilho. É claro que a cruz angustia, é claro que ela preocupa, mas Jesus não pode voltar atrás. Isto Pedro não entende e não aceita. Vai para trás de mim Satanás, para Pedro, conforme Mateus 16, 23. Mas parece que o tal de Satanás continua firme nos discípulos. Agora, na vontade de perpetuar uma paz gloriosa, uma paz ectícia, uma paz sem paz, para Jesus poder iniciar a construção da paz verdadeira, é preciso que ele passe pela paz. Não tem outro jeito. A frase, Senhor, como é bom estarmos aqui, nos faz perceber que, sim, é bom ver Jesus daquele jeito, com o rosto brilhante, com o sol, com as roupas brancas, com a luz, um momento muito forte. Sim, é bom estar aí também para Jesus. Isso sobe para um alto monte, onde sempre acontecem momentos importantes. Pois ele precisa também se alimentar de um momento importante, especial, sublime. Como nós também precisamos. Um momento no alto do monte, da reza, da busca por energia, para enfrentar a vida. É um momento do coração e não da razão. É o coração que precisa desses momentos. Ou como que precisa. Também é importante saber adorar esse Deus com toda intensidade. Por outro motivo, isso faz a gente se desprender da gente mesmo. Isso nos impede de adorar a nós mesmos. Mas Pedro, Tiago e João querem perpetuar esse momento. Querem ficar só nisso. Querem esquecer. Por isso propõem a construção de uma barraca. A barraca seria a maneira de segurar Jesus. De garantir que ele não viesse de novo com aquela conversa da cruz. E, brilhando, reluzindo ao lado de Elias e Moisés, seria muito mais fácil assumi-los. Nós, muitas vezes, queridos irmãos e mães, sentimos também essa tentação. Desenvolver uma fé descomprometida. Apenas contemplativa. É também hoje amarrar barraca para a glória. E também ignorar a passagem pela cruz. Imaginar Jesus eternamente ao lado de Elias e Moisés, conversando com eles. Isso significa não querer seguir o rumo da cruz. É preciso saber levantar-se depois dos momentos de glória. Depois dos momentos de se ajoelhar. Jesus faz isso também. Busca momentos de se a reabastecer e vai à luta. Este ir à luta começa aí. Não aceitando a proposta de Pedro. Por isso, o mesmo Espírito Santo diz para nós, escutai o que ele diz. Não é a nós mesmos que precisamos escutar. Não é ao que se passa pela nossa cabeça, ao que se passa o nosso querer, o nosso jeito de ver o mundo, muitas vezes, centrado na nossa atitude muito egoísta. Escutai o que ele diz. Essa é uma admoestação com que o Espírito Santo sempre nos adverte. A fé é em Jesus Cristo, não em si mesmo. Peçamos a Deus que nesse domingo da transfiguração, ele nos dê a graça de nos regozijarmos da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Da beleza de contemplar o mistério do amor de Cristo em nós. Desse mistério que celebramos todo domingo, Páscoa da Semana, no momento da Eucaristia, no momento da partilha do pão, no momento da celebração da comunidade. Sentir a beleza da presença de um Deus que nos reabastece para, no final, ir em paz. Ir com a paz no coração para a missão. Para onde Deus nos guiar, lá fora, no mundo, onde todos nos aguardam para que sejamos luz, sal e fermento de uma nova humanidade, mais justa, fraterna e solidária. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana.